Boa, tudo beleza? Aqui é o Leon e vocês já ouviram falar na extensão WAD para o emulador Dolphin? Bem, é o que a gente vai ver aqui nesse tutorial. Vem comigo! Bem, e aqui estamos com a versão 5.016793, a oficial da Play Store. A extensão WAD para o Nintendo Wii nada mais é que um jogo para o WiiWare. O WiiWare foi um serviço de distribuição para jogos eletrônicos e aplicativos exclusivos para o Nintendo Wii. Ele foi descontinuado, pelo que eu lembre, em 2019. Me corrija se eu estiver errado. Então, essa extensão WiiWare, inclusive no emulador Dolphin, a versão MMJR, aparece ali a extensão. E muita gente não sabia para que servia. Mas no Dolphin oficial ela também está. Ela também está presente. E digamos aqui, eu tinha um jogo, só contar a história rapidinho, eu tinha um jogo em específico que eu queria jogar, que se chamava La Mulana. É um jogo de plataforma muito difícil, porque tem muitos puzzles. E tu tem que fazer anotação pelo tamanho da dificuldade. E ele era baseado na época dos 8-bits. E um jogo bem difícil mesmo, né? Só que ele só tinha, especificamente, somente para PC. E eu tentando jogar esse jogo e tal, instalei Nexa Gear, só que Nexa Gear ele não emulou, travou. E eu acabei descobrindo que também tinha para o Nintendo WiiWare. E aí eu fui atrás. Aí bem no fim, eu clicando nos três pontinhos aqui, eu descobri que tinha como instalar o WAD. Está aqui a extensão. Eu já configurei o controle, tem que ser o controle, o Nunchuck. A gente clica aqui, vamos aqui, eu já botei na pasta, a pasta vem descompactada, vem compactada, eu descompactei. E a gente vai instalar aqui o ponto WAD. Tem que ser com o dedo, não pode ser com o mouse. E ele diz que houve um sucesso na instalação. Aí a gente vai vir aqui e vai fazer o load do sistema de menu do Nintendo Wii. Na primeira vez que a gente entra, a gente tem que atualizar ele, mas depois a gente não precisa fazer mais isso. Aí a gente clica aqui. E ele vai abrir. A gente tem que configurar o controle do Nunchuck, o controle original, mas pode ser com o controle pad. Mas a gente precisa configurar ali na configuração inicial, tá? Não é para o jogo, é direto no emulador. E está aí, né? Para quem não sabe o controle da mãozinha, a gente vai... Bem aqui, ó. Eu estou usando ele com o mouse. Mas só para mostrar para vocês. A gente vai em Overlay Controls. A gente vai em Motion Controls. Coloca o uso... Do dispositivo, o sensor com o uso do dispositivo, tá? E depois, de novo aqui, a gente vai em Touch IR Pointer. Sempre... Sempre... Always the center, tá? E aí aqui, a gente coloca em Follow. Aí ele vai ativar a mãozinha aqui para a gente mexer, tá? Ó, como pode ver, a gente pode entrar aqui, ó. Se a gente... Inclusive, eu fiz um... Eu não fiz teste, tá? Mas o Android, parece que ele aceita a gente colocar um dispositivo de CD para fazer boot em algumas coisas. Então, se a gente colocar um jogo, talvez, se a gente colocar um jogo... Eu não fiz o teste, tá? Mas se a gente colocar um jogo original de Nintendo e num leitor de CD, é capaz de ele rodar, viu? Bem, daí aqui temos o canal Mi, que já foi descontinuado. Temos também umas fotos que a gente pode ver. Eu vou mexer com o mouse, que é mais fácil. Tem a lojinha, que é a Nintendo Shopping, né? O eShop. E tem aqui o canal do tempo, o canal de notícias. Se a gente clicar aqui, só para mostrar para vocês, rapidão aqui, ó. Legal que a gente pode começar, né? Vamos ver se eu consigo começar aqui, porque eu estou meio complicado aqui, com um monte de coisa aqui, um monte de cabo junto ao mesmo tempo. Ó, ele vai dar um erro no servidor, porque já não está mais disponível, tá? Esse é o erro que aparece. Ele vai reiniciar o menu. E a gente pode ir instalando aplicativos aqui pelas páginas, né? Ó, aqui a gente vai com mais e com menos. E a gente pode instalar aplicativos exclusivos para o Nintendo Wii. E aqui está o jogo que eu queria jogar, que era o La Mulana. A gente pode ler cartão SD. Ali tem uma mensagem ali. Pode ver algumas fotos, que é somente em SD, que a gente consegue ler, tá? As que tem no cartão SD. O canal de notícias e o de tempo não estão mais disponíveis. Nem o Mi. Ah, o Mi sim, a gente consegue criar aqui, tá? Vou apertar rapidão aqui. Deixa eu voltar aqui com a mãozinha. É meio difícil de controlar essa mãozinha aqui. Aí. Legal a musiquinha, né? Bem baseado no Mario, né? Vamos ver se a gente consegue movimentar aqui. Bem, eu vou mexer com o mouse. E depois eu venho com o dedo aqui. Só para mostrar para vocês como que é o funcionamento. Bem, aqui eu criei um, tá? E a gente pode criar esses bonequinhos aqui, que é bem legal, né? Muito interessante. Que a gente pode fazer aí com a questão do... Do sistema de load do Nintendo Wii. A gente volta para o menu aqui. E a gente pode instalar vários aplicativos exclusivos para o Nintendo Wii. E aqui está o jogo, né? Que eu queria jogar. O Lamulana. Deixa eu ver se eu consigo iniciar ele aqui. Tá aí, ó. Tá aí. Fica que nem a tela do Nintendo Wii mesmo, né? Tá aí o jogo. O Lamulana. Tá? Uma coisa legal... Deixa eu tentar começar aqui para ver. Tá aí. E ele roda mesmo, ó. Ele vai fazer o loading. Justamente que é por meio de uma aplicação. E tá aí. Diretamente no serviço exclusivo do Nintendo Wii. E aí, ó. Configurei o controle. Ele vai embora. Bem legal. Vou sair aqui. E voltar de novo aqui. No serviço do Wii. Para mostrar mais uma coisa legal também que dá para fazer. A gente clicando aqui no Wii. Nas opções. A gente pode entrar aqui na configuração. E o legal é que a gente pode configurar aqui. O nome. A data e a hora. O som. E a tela. A tela aqui. A gente pode, inclusive, modificar a resolução. Veja só. Aqui temos a resolução HDTV. Que na época era algo inédito, né? Inclusive também a normal que era 480i. Eu vou confirmar aqui na resolução. Na resolução. Vou voltar porque eu já deixei aqui na resolução HDTV. Pode colocar um protetor de tela. E o formato. A gente pode também deixar em tela panorâmica. Ou em tela normal. Full screen ou 4.3. Bem legal isso, né? Ou seja, temos aí. Vamos voltar aqui. E ali dá para configurar algumas coisas. Então tem mais esse detalhe aí bem legal no Wii. Que até é tão pouco explorado, né? No emulador. A gente pode instalar aplicativos exclusivos do Nintendo Wii. E utilizar conforme aí os nossos gostos. Inclusive jogar jogos da extensão WAD. Justamente para esse serviço exclusivo, né? Pena que já foi descontinuado. Bem. Muito obrigado a todos que assistiram esse mini tutorial aí. Sigam assistindo nossos... Oh, perdão. Sigam assistindo nossos outros vídeos, tutoriais, reviews e gameplays que temos aqui em nosso canal. Um grandíssimo abraço a todos. E até mais. Tchau, tchau. Tchau.